Sou igual a maré Pega o batido, na ponta virada No meu samba dilatado eu boto o cabra pra dançar Casa de pé, na samba de reboco Nesse samba de corpo, deixa o coqueiro virar Eu sou poetisa nordestina Desde menina corrajada por naré Na quinta da luz é confiado e bato o prego Porque eu desço, não nego, se apago quando puder Pega o batido, na ponta virada No meu samba dilatado eu boto o cabra pra dançar Casa de pé, na samba de reboco Nesse samba de corpo, deixa o coqueiro virar Eu vim de samba de chuveiro A chuva abertinha Na molhada, no meu samba E você domina a minha Eu sou poetisa nordestina Desde menina corrajada A minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe solteira E vem me fazer mamadeira E vem me fazer mamadeira Todo dia Eu boto o cabra pra dançar Casa de pé, na sala de reboco Nesse samba de corpo, deixa o coqueiro virar Eu sou poetisa nordestina Desde menina corrajada por naré Na quinta da luz é confiado e bato o prego Porque eu desço, não nego, se apago quando puder Eu pego o batido, na ponta virada No meu samba dilatado eu boto o cabra pra dançar Casa de pé, na sala de reboco Nesse samba de corpo, deixa o coqueiro virar Eu pego o batido, na ponta virada E no meu samba dilatado eu boto o cabra pra dançar Casa de pé, na sala de reboco Nesse samba de corpo, deixa o coqueiro virar Sou igual a maré, hora cheia, hora vazia na força da vida Quem não conhece o menino desistindo Como o homem tem quebrar a vida melhor Eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco Você não me perco, eu não me perco Eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco Música E no meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Nesse samba de coco deixa o fogueiro virar